Vale a pena fazer o intercâmbio na Nova Zelândia? Bom, essa é uma pergunta fácil de responder. Como já vimos nos vídeos anteriores, as vantagens e qualidades que este país oferece para o intercambista é quase sem igual. Eu consigo pensar em apenas um ponto que talvez, para algumas pessoas, não seja mais indicado. Isso se comparado com países na Europa, como Irlanda, Inglaterra, até mesmo Malta. É a dificuldade em se viajar. Se você é uma daquelas pessoas que quer ter a oportunidade de carimbar o seu passaporte facilmente, com passagens aéreas a preços super acessíveis, a Europa é sem igual nesse aspecto. Já que os países são pequenos e bem próximos um do outro, né? Sem contar que você pode transitar ali pela Europa sem nenhuma burocracia de visto. Mas tendo dito isso e partindo do ponto de vista que eu já fiz o intercâmbio na Europa, eu seria uma pessoa que ficaria extremamente feliz com o intercâmbio de longa duração na Nova Zelândia. O país tem muito a oferecer em termos de aspectos culturais, esporte, qualidade de vida, população amigável e receptiva. Outro ponto importante é a permissão para o trabalho. Se você precisa trabalhar para se manter ou quer trabalhar para ter mais independência financeira, a Nova Zelândia também é um destino muito interessante. Outro ponto bastante importante que podemos citar é com relação aos valores. Se você tem um orçamento limitado, os pacotes da Nova Zelândia são mais atrativos do ponto de vista financeiro do que outros destinos, como Estados Unidos, por exemplo, Canadá e Austrália. A verdade é que não existe destino ruim para se fazer um intercâmbio, não é mesmo? Tudo depende do que você está buscando, da sua disponibilidade de investimento. Se você ainda tem dúvidas sobre qual destino escolher, fale conosco agora mesmo. Nós vamos te ajudar a escolher a melhor opção para o seu perfil. Até a próxima!